O que é enrolado? Tem a cabeça enraxada e vive apertado, tic-tac, 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 é o parafuso, cacá, cacá, é o parafuso, moleque, o PC é outra coisa, rapaz, é o parafuso, de botar uns pontinhos na frente dele, TTT, o que é que nós penetra com uma pontadez proporcionalmente grande e quando vem no escurinho até arranca sangue, tic-tac, 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 é a picada do mosquito. Ó, mano, tu me deu um susto, pensei que cê, rapaz, ainda bem que é a picada do mosquito, rapaz. Ô, coração, chegou a bater, creio deus, pai. Tem a minha escolha, TT. Passaram, 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 passaram. E a FKN, qual é o teu nome, FKN? Cara na casa lá. Qual é o FKN? Não, teu nome não é FKN, não, porra. Cara na casa aí, gente, cuidado, cê tá avançando, Fabiano. Ouça, aparece. Ah, cagão, ele tá correndo. Foi pro outro lado do mundo. Deu bem, deu bem, dei um capa de 150, vai, 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 sobe. Tamo indo, e aí, Fabiano? Batei. Tô no tempo? Ai, cara aí em cima, ali. Dei capa nele. Deitei. Caiu outro, cuidado. É lá o outro. Aonde? Na árvore. Não, ele deu um capa. Beleza, meu jogo travando, tá correndo, tá correndo. Quebra o gelo. Que isso, gente. Tá aí atrás. Aí, subindo nas suas costas. Soja. Nas costas, nas costas, FKN. Quebra o gelo. Já foi, fi. Caraca, só panela aqui dentro desse cara. Também tava sem coronha, agora eu peguei coronha 3. O cara que falou isso tem que tomar uma coça. O capa dela, o capa dela. O capa dela, o capa dela. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Tô com a boca. Tá, tá no meu. Tá um tiro aí. Onde ele tacou fome? Ali, 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 ali. Já foi. Tô chegando, tô chegando, FKN. Tem o amigo que tá em cima da árvore. Opa. Tem o BFKN. Cadê o cara que tava ali em cima? Tinha um cara ali em cima, aí, ó. O ereira que matou. Pô, vão pra outras casas da frente. Pô, vamos pra outras casas da frente. Aí, cara aí. Tá muito minhada... Eu já era, mano. Não tem como, é sem condição, irmão. Tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro. Ah, cara com a arma nova. Lá no presente... Tem cara aí dentro, tem cuidado. Eu deitei, deitei no gelo esquerdo. Tá passava, tá passava aqui. Ali. Tinha Você vai poder aqui Você vai poder aqui Entra aí Você vai poder voltar Que? Calma aí Já tá acabando Vem cá aí, costa, costa Eu tô na parede, tô na parede. Encosta, parede. Se não for sofrido, se não é sofrido, não é Brasil. Tá só assim, Fiquem. Tá não, eu tô dando Covid. Você tem gelo, Crash? Tem, muito. Então vai fazendo que só tenha dois. Mira pra cá, mira pra cá. Tem cara aqui. Quebrei o gelo dele, ó. Se liga. Bota a cara, vai. Amor de Deus. Tá para mesmo. Esquerda, Fiquem, esquerda. Lá em cima na pedra. Calma aí que eu vou detonar o outro ali. Ah, não, 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 não. Vai, vai, vai. Dez segundos. Tem pistola escura? Não. Calma aí que ele vai quebrar o gelo. Relaxa. Volta, respeita, pô. Falei? Respeita. Deixa o like, compartilha aí. É nóis. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Nove kills. Falei que essa Rambo está ao catiço, mano. É só segurar o dedo nela, mano. Só segurar o dedo. Tá seems nao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.